Legal, então vamos falar com o Cristiano agora, mais uma vitória E dessa vez aí dois gols, né Cristiano? Dois gols, oportunidades do Grêmio Mais uma goleada aí na competição e a próxima fase já mata-mata Com certeza, só agradecer a Deus, ao grupo aí, com o jogo A gente veio pra cá pra buscar um resultado positivo Pra gente ir com mais confiança no jogo do Acesso aí Espero que Deus abençoe aí no jogo do Acesso aí, que possa vir mais gols Parabéns pelos dois gols, né, numa campanha do Grêmio também Aí praticamente perfeita, né, invencibilidade E agora jogar contra a Araucária ou o Batel Tá no finalzinho do jogo lá, estamos aguardando aqui o resultado Pra saber o adversário do Grêmio Com certeza, a gente sabe que vai ser um jogo difícil Mas acho que a equipe provou aí durante o campeonato, que tá preparada Espero que a gente possa trabalhar essa semana boa Tem uma semana boa de trabalho aí Pra gente poder fazer o nosso, conquistar o nosso objetivo no sábado lá Com uma vitória e trazer o jogo de volta pra casa Mais gols aí na semifinal, então, do Cristiano? Se Deus quiser, que venha mais gols aí e o gol do Acesso Tamo junto!